O Caio Júnior quando recebe no pivô já é problema E quando deixam ele virar, a coisa acaba ficando bem feia pro lado da marcação Depois que ele dominou, escorou e virou, o marcador chegou atrasado Ele fingiu o chute e deu o famoso corte Daqueles que a gente usava o jogo inteiro no Inning Eleven com quadrado e X, lembra dessa? Depois ajeitou, soltou um foguete de pico no ângulo e fez essa pintura que foi o gol sala pró da semana 15 Bem demais papai!